Agora mais potente e no padrão de qualidade, Neidim Rodrigo, o top da galera. Só as selecionadas papai, Neidim Rodrigo, homem é diferenciado. Não, 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 não. Neidim Rodrigo, o top da galera. Como chegamos aqui, não sei quantos pés de altura, Primeira classe a Madrid, Acá arriba já não há cobertura, Sinto que só foi ayer, Le dije a mami que eu ia na casa outra vez, não sei quando ela vou ver. Não, 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 não. Só as selecionadas papai, Neidim Rodrigo, o toca tudo. Não, 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 não. Não, 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 não. os sentimentos, como os únicos liões, vão desaparecendo Amar é hoje tão fácil, só é coisa de um beijo Um amor como o nosso, não deve morir jamais Amor é como o outro cada vez em menos Não é um puro que ninguém pinta corações E a ninguém se promete mais além do tempo Essa panha mojada pra as canções Como Romeo e Julieta O nosso é algo eterno Estar enamorado É dar-se por cumprido Um amor como o nosso Vindim Rodrigo, o top da galera Bésame, eu te beijarei, eu te lo juro que não quero a outra Baila, eu te bailarei, que eres feliz, tomate outra copa Uma mais, uma mais, não me alejaré de ti Uma mais, uma mais, fui de chamar a mim Eu te beijarei, eu te lo juro que não quero a outra Baila, eu te bailarei, que eres feliz, tomate outra copa Uma mais, uma mais, não me alejaré de ti Uma mais, uma mais, fui de chamar a mim Lindim Rodrigo, o top da galera Uma mais, eu te abri, eu te amo Uma mais, eu te dou Uma mais, eu te amo Só as selecionadas, papai. Meio de Rodrigo, homem é diferenciado. Lins de Rodrigo, o top da galera. Lins de Rodrigo, o top da galera. Inscreva-se, ative o sininho de notificações para receber as novidades. Lins de Rodrigo, o top da galera. 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 O que é isso? 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 E a tua telenovela já lhe dizem nada A tua engana e a tua mentira Le digo adiós Já não há mais daño, não há mais heridas comigo Vê por falsidade e tua hipocresia Já me cansei E por um segundo, por doble vida Vou volver Bindim Rodrigo, o top da galera Você disse pra mim, eu tô pensando E eu já te olvide Que anda por os rincones chorando E eu já te chorei Um dia apareceu outra boquita E a tita é um grito E eu que cortei andava louquita Só as selecionadas, papai Bindim Rodrigo O homem é diferenciado Vem, meu amor Sei que agora estás em outra Igual te como la boca Se é prohibido a meu gol Porque eu Dejo até meu marido Se você deixa a sua esposa Vamos a darnos calor Vamos a desconocernos pra volvernos a conhecer Só as selecionadas, papai. Neide Rodrigo, o top da galera. Inscreva-se, ative o sininho de notificações para receber as novidades. Neide Rodrigo, o top da galera. E outra vez, el de mi papá. Hoje me vou derrubar, não importa o que diga. Neide Rodrigo. Neide Rodrigo, o top da galera. Porque por vós não lloro mais, já não tenho excusa. Só as selecionadas, papai. Neide Rodrigo, o top da galera. Boa! A minha vida a amareco, eu te vi até o alma e não te importo. Que no, se o vi eu. E em caroço, pensa que sou eu. A minha vida a amareco, eu te vi até o alma e não te importo.